Olá, meu nome é Cleber Suzuki e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a colocar o gel clareador da forma correta na sua placa de clareamento e também dar uma dica fantástica de como economizar o seu gel. No gel clareador você tem que colocar uma gotinha nessa parte da frente de cada dente que você quer clarear, certo? Nesse caso eu estou usando o gel azul, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. E eu vou colocar só nesses dois dentes da frente que é a mesma coisa em todos os dentes. Então a gente vai colocar uma gotinha nesse dente aqui, bem pouquinho, e depois uma gotinha aqui nesse dente aqui também, bem pouco. Aqui na verdade eu vou colocar um pouco a mais porque muitos pacientes acabam usando de forma errada colocando mais gel do que precisa, imaginando que vai acelerar o processo do clareamento, que vai clarear mais rápido. Mas isso não vai acontecer, tá? E eu vou explicar o porquê de certinho. Então depois de colocar esse gel em todos os dentes que a gente vai querer clarear, a gente vai colocar ele na boca. E para representar a boca eu peguei aqui o modelo de gesso que a gente fez, essa plaquinha, e a gente vai colocar, e vocês vão entender o que vai acontecer. Vou colocar aqui bem, a gente vai colocar aqui, e a gente vai apertar bem. Então, a gente vai espalhar bem esse gel. Vocês viram o que aconteceu? Não importa a quantidade de gel, se for pouco ou se for muito, a gente precisa de uma quantidade mínima só, para que o gel fique em contato com toda a superfície do dente. E é esse contato que vai fazer o dente clarear. Vocês perceberam que nesse lado aqui, que a gente tinha muito mais gel, acabou de estar vazando tudo para o lado? Então, a dica boa no final, perdendo o gel clareador, então a gente está jogando fora o gel que a gente poderia estar usando para ajudar no nosso clareamento. Essa é uma dica de ouro, fundamental, se eu sei que é um bom resultado, porque quanto mais você conseguir aproveitar o potencial do seu gel, mais sessão de clareamento você vai conseguir, consequentemente, um resultado melhor. Tá certo? Agora que você sabe que a quantidade de gel clareador não vai acelerar o seu clareamento, você vai poder ter um clareamento mental muito mais eficiente. Se acharam útil, compartilhem ou marquem nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa formação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie com o WhatsApp no número 63-9-9214-5436 com a mensagem Lista BIC ou me siga nas redes sociais. Até mais! Um abraço!